A faixa que abre o Ritual é uma faixa instrumental, só que, cara, eu diria que vale a gente botar ela nessa briga aí, porque não é qualquer faixa instrumental na minha opinião. Ancient Wins, pra mim, é a melhor composição do André em termos de música instrumental. Lembrando que o Finite da Alegre não é do André Matos, né? É do Schubert. Então, cara, eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse negócio foi surreal, cara. Foi uma experiência de estado de espírito, assim. Me levou pra um outro lugar e eu lembro até hoje, eu tava num carro com o meu primo e com um amigo do meu primo e... Cara, o fim da Ancient Wins com o começo da Hero I Am foi um negócio tão impactante pra mim, cara. Foi um petardo, tá ligado? Um petardo que me atingiu. Pra mim foi exatamente o que eu falei. É isso, pô! Exatamente isso. Eu tava tão decepcionado, né? Que eu falei pra vocês que eu tava decepcionado e, cara, quando eu ouvi justamente essa junção que você tá falando aí, cara, eu falei, porra! É isso, pô! É isso! Tava tão achando que ia vir aquela coisa morna, né? E aí, meu, essa coisa maravilhosa, né? E uma curiosidade, mano, que pouca gente sabe, pouca gente sabe, essa música foi composta pelo André, assim, a harmonia e a melodia dela, né? O tema dela, todo instrumental, foi composta pelo André quando ele tava na faculdade, cara, de música. Como eu sei disso, cara? Acho que ninguém sabia. Acho que nem o próprio Xamã sabe. Como eu sei disso? Porque quando a gente pegou as coisas, os materiais lá da casa do André, fitas e CDs e DVDs e tudo mais, vieram alguns CDs de trabalhos do André da faculdade pra faculdade de música. Então tinha até o logo da faculdade, tem lá um monte de faixa. Ele teve que compor, pelo que eu entendi ali, tá? Lendo ali, não sei se é exatamente isso, mas ele teve que compor algumas trilhas pra uma peça. Então tinha lá uns atos de peça e aí tinha as deixas de entrada, né? Então eu acho que ele teve que... Era um trabalho da faculdade que era uma peça musicada, né? E uma das faixas que tinha nessa peça era justamente a Ensign Wins, mas não tinha esse nome, cara. Era um outro nome que eu não vou me lembrar agora, mas, cara, eu... Lógico, eu botei pra ouvir aqui pra ver o que tinha naquele CD, né? Fui curiosidade de saber o que tinha. E, cara, sei lá, lá pela quarta, quinta faixa, eu comecei a ouvir, falei, mas peraí, eu já conheço isso, cara. Eu comecei a ouvir, pensando, cara, é Ensign Wins, cara. Caralho, mano, o cara fez na faculdade, ele tava lá datado, lá de 1993, cara. Entendeu? Então, tinha lá a data... Onde que o Jusquara saiu? Exato, exato. Então ele compôs essa faixa, cara, e ele nunca falou isso, cara. Isso que é o mais louco, cara. E, obviamente, eu descobri isso depois que ele faleceu, né? Porque a gente foi lá na casa dele, lá, e peguei o material todo audiovisual pra gente poder usar num documentário que a família do André me cedeu, né? E aí eu fui ouvindo o material e achei isso, cara. E tá lá, cara. Tá lá e a gente vai botar no terceiro filme isso daí, tá? Pra galera... Uma curiosidade, pra galera ver a versão embrionária da Ensign Wins. Lógico que não tinha toda aquela orquestração, aquelas coisas, elementos, que ali o... Muito foi do Sacha, né? Foi o Sacha que colocou todo... Ele e o Miro, né? Que fizeram toda essa... Ela virar grande, né? Então é a ideia dela. Mas tem lá o tema principal da música lá, cara. Putz, tá lá, cara. Tá lá. A melodia tá lá. Falei, meu, cara, é muito curioso, cara. E é o que você falou. Concordo plenamente com você. Quando eu ouvi, cara, fiquei ouvindo assim, falei, nossa... Eu já tinha olhado a duração, né? Eu vi que a música era comprida. Aí eu falei, nossa, uma introdução grande, né? Falei, vamos ouvir. Mas na hora que entra... Então eu falei, caralho, é isso! Eu não esperava que eu tenha uma música com essa porrada na tua barriga. Depois eu tinha ouvido a For Tomorrow, que era a Here We Go, chamava o Here We Go. e a Time We Come, né? Que também sempre chamou Time We Come. Então eu não esperava que viria um negócio desse. E na sequência o disco vai crescendo. Então eu falei, porra, é isso, porra! Aí eu falei, é! Comemorei! Aí foi isso. A mesma sensação que você teve, eu tive também. que você teve. E aí